Se for fazer suas compras pelo Marketplace da Liga Magic, não se esqueça de usar o código Foguete, porque usando o código Foguete você dobra as suas chances. Todo mês a Liga Magic faz vários e vários sorteios, e no mês de julho serão 100 fichários, 100 fichários de argola da central, aquele fichário de 3x3 para você guardar as suas cartinhas. Então não se esqueça, use lá no Marketplace da Liga Foguete e tenha chances em dobro, porque para cada 100 reais você ganha um cupom, mas se usar Foguete para cada 100 você ganha dois. Agora eu vou até ensinar um pulo do gato, se você for fazer uma compra tipo, sei lá, 150 reais, como dobra vira 300, e em vez de ganhar um cupom você ganha 3. Então use o nosso cupom na Liga e tenha chances em dobro. Foguete para cada 100, e em vez de ganhar um cupom na Liga Foguete e ganhar um cupom na Liga Foguete e ganhar um cupom na Liga Foguete. Foguete para cada 100, e em vez de ganhar um cupom na Liga Foguete e ganhar um cupom na Liga Foguete e ganhar um cupom na Liga Foguete. Foguete para cada 100, e em vez de ganhar um cupom na Liga Foguete e ganhar um cupom na Liga Foguete e ganhar um cupom na Liga Foguete e ganhar um cupom na Liga Foguete. Foguete para cada 100, e em vez de ganhar um cupom na Liga Foguete e ganhar um cupom na Liga Foguete e ganhar um cupom na Liga Foguete. Foguete para cada 100, e em vez de ganhar um cupom na Liga Foguete e ganhar um cupom na Liga Foguete e ganhar um cupom na Liga Foguete. Foguete para cada 100, e em vez de ganhar um cupom na Liga Foguete e ganhar um cupom na Liga Foguete e ganhar um cupom na Liga Foguete. Foguete para cada 100, e em vez de ganhar um cupom na Liga Foguete e ganhar um cupom na Liga Foguete e ganhar um cupom na Liga Foguete e ganhar um cupom na Liga Foguete. Foguete e ganhar um cupom na Liga 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 Foguete e Ficaram a Planisse Planisse Mais um Quartz pra gente A Trabenzita E vai, amigo Parte Lá vem Bomba Grata Grata pra Arbor Bateu Uma 11 Porque a gente É desses, né? Comprar um terreno em pé Pra fazer a Trabenz Passaremos Droga A Bord vai ficando Igual lá contra o G1 Vai ficando Uma Bord vai ficando Muito grande, cara Não lida com isso 2, 4 Tentar matar os 2 3, 4 Outra coisa Prismatic Prismatic Pra verde Deixa eu usar minha prismática Tirar uma véia Todo mundo ganha mais um Vamos capturar Tirando aqui Prevenindo agora pra vermelho Certo? Eu escolhi verde E agora vermelho, né? É isso, Clara? Não lembro Eu falei, mas eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu escolhi o outro Pra verde, né? Eu escolhi as duas vezes Pro mesmo Eu vou Vamos pra próxima Eu falei E fiz Muito obrigado Gastei duas cartas Tirei dois bichos Anda Ele Ele Blocou A campo O Agulho Oi Posso fazer Quatro Passar, hein? Bom, agora é a hora Que o Ponza Compra rápido Compra mal Tá? Comprar Tipo, um terreno Devolve meu turno Não é Ponza Aí a gente vai estar bem no jogo Viu? Devolve o turno pra gente Que a gente vai estar bem Não Sem Não Sem gracinha Um LD Uma utopia Um bichinho de boas Tá bom Sem problema Agora eu compro o que dá Mais dois Mais dois Lapa Usado? Vim comigo Vim comigo Dá uma granada Pra sim Eu troco ali Volta Vou na arquinha Que tá aí ganhando É Corrida Vai lá Não Pô, você comprou errado um turno só Tá mais Errado Não Dinossauro Não Utopia Jun Sendo Jun Manaman Manaman Passa o turno pra gente Bateu Tá muito Bicho Comprar aquele Jornizão Agora Vou comprar outro Traben Charme Traben Charmes Charme Charme Pista Manda do turno Tá Passa Cadê meu Mais dois Mais dois Cadê minha Removal pro Dinossauro Grumble Ah não Aí você comprou bem Cara Qual é? Grumble Não pode Terreno Vai querer Pegar outro Crisales Tenho três Traben Charme E um Journey Bora deck Bora deck Nossa vez de comprar Cartinha Paragem de bater Que cedido Pauro Aí não Obrigado Meu medo é colocar As cartas Que eu preciso Pro fundo Militia Pra Militia Né? O Rafinha Que a gente já compra Militia Pra Militia Aplicador For 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 Três Vai adiantar Uh Uma carta de Magic Deixando A gente Sonhar Ali Agora Falta um Traben Charme Eu fiz Eu fiz Militia Joguei Tudo Pro fundo Né? Beleza Lá Comprou Um Elfo Ele tem Seis Eldrazes Devolver 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 Vou comprar Remove Pronto Três Três Tchau Um Um De life Pra gente Mais um Drawzinho Ali Quem vem? Joguei ela Fora mesmo Ó Veio Aqui eu posso Fazer um Veio E uma Traben Ou Fazer um Journey Menem Né? Tirar um Deixe Fora Aqui Ó Vai Amigo Uma Na Mão Lá Quem Vem Aquele Terreno Pô Não comprou Nada De mana Pra gente Aqui no mínimo Eu vou comprar Uma E fazer Dois Bichos A Uma Fazer Três Bichos Depois A gente Comprar Mais Do Um Veio A Veia Fiquei Errado A Dois Um Ganhar Mais Dois Criar Mais Uma Pista Mais Um Land E Mano Vai Lá Vai Lá Que a hora Que eu achar O mais Dois Mais Dois Vai Ser Bruto Será que ele tem Muito Bloque Né? Deis Sete Deis Quatro É Tipo Tipo Não Vai Fazer Concedeu Tá bom Tá bom Eu Comprar A Do turno Já ia vir Ó Ó Nossa Que eu ia Comprar as Respostas Ele já Pressentiu O perigo E o caos E deu Noi E aí Uma remoçãozinha Vá Tirar essas Cara Eu não sou muito Fã do Revoke Aqui não Muito fã De Revoke Não Porque se ele Fizer ali A utopia Dele E tal Se eu Comprar Isso aqui Muito Pra frente No jogo Pode ser Ruim Sabe Prismatic Não é uma Carta Nossa Que maravilha Mas É o que vai Segurar A borde Ali Revoke É interessante 19 Lens Eu tenho Muita Lens Eu tenho Vontade De tirar As duas Lens Sabe Mas É contra Um LD Né Tirar As duas Lens Subir Apesar Que eu Destrói Ah não Não precisa Disse Aqui Não O Destroível Destrói Encantamento Trabencharme Destrói Encantamento Confia Que vai Dar Bom Confiar Aqui No Paralho Do Meu Avô Paralho Do Mano Que foi Campeão Do Do Caracor Veia Mano Veia Cor Na Veia Vamos lá Mana Arbor Mana Veia Mana A Utopia Logo Cedo Sempre Tem Arbor Com Utopia E Passou Vou Destruir Nossa Mas Não Vou Pensar Duas Vezes Eu Vou Destruir Se Com Quatro Humanas Não Fez Não Vai Fazer Com Duas Né Vou Destruir Essa Utopia Mas É Agora Era Velha Da Fez De Conta Que Não Temos Nada Tipo Ah Daqui A Pouco Não É Agora Tchau Fala Taiki Esse deck Tá O Fino Amigo Estamos Em Busca Do 3 Zero Aqui Pô Ele Não Tinha Agora Tem Puta Com a Vermelha Ali Droga Ele Vai Fazer O Vai Fazer O Bicho De Quatro Humanas Né Bater Um Primeiro Poxa Ele Não Tinha Isso Ele Comprou Do Topo Nossa Achei Que Eu Tava Tão Bem No Jogo E Aí Eu Comprei Meus Drops Mais Caros Mais Pesados Do Deck Vai Lá Utopia Tão Tão Passou Uh Delicinho Bater Dois Quatro Estão deixando a gente sonhar Ó, o Jorny tá indo embora Vou pegar essa Rafine Aí eu faço a Rafine Estando aqui Vai, faz um dinossauro aí, eu sei que você quer Não Mano, ele tem canhonada Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Ele tem canhonada ali naquela mão Não é possível, cara Ou ele tem, sabe o que ele pode ter? Ele pode ter dianteira Ele pode ter dianteira E aí ele não faz, né? Quando nós temos um bicho voador Tá valendo a pena pra ele Agora é aquilo, né? Vamos alimentar a canhonada dele Ou não vamos? Eis a questão E aí a gente toma uma canhonada Ó, se liga Foi a única coisa que eu imagino Eu não vou fazer aqui, tá? Vou fazer os passarinhos Porque na teoria eles Eu não consigo fazer os passarinhos Vamos alimentar a canhonada dele Depois vai virar draw Vai lá Vai dar a canhonada aí Eu não joguei em volta Ah, Weather Day Storm Ah, faz sentido A gente tem que analisar assim O que ele tem ali é side Tá? Ele talvez tenha outro Olha lá Beleza Mas isso aí, mano Não ganha da gente não, viu? 39 Beleza Se ele não tinha bichão ali pra bloc A gente vai ficar batendo 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7, 8 Eu bato 9 por turno Ah, tem 5 manos 6 manos Pirata 6 Ou um bicho no top Ah, tomei a Breath Apple mesmo Matou o próprio bicho Não Vamos de buenas 1, 2, 3, 4 Vou fazer aqui Bater 4 Olha, ele tinha Olha o side O bichinho tem que Dance Passar Beleza Utopia Vão deixando a gente sonhar no 3-0, hein, amigo 35 de vida é muita vida, né, mas 6 manos Tirata Para Arbor B Zero na mão Bateu 6 Vou tomar porque eu vou tirar ele ali, né Comprar uma Terreno Terreno Eu vou fazer o Journey Vou tirar aquele ali da frente Vou bater O que tem aqui Não vou criar mais dois passarinhos Dois pra trás Pra criar dois passarinhos Eu compro mais uma no passe Ou mato um bicho que possa nos atrapalhar E é isso, amigo Não tiver Breath Apple aí Tá no top deck Quem vem? Quem vem? Dinossauro Dinossauro para LD Fave Já tira esse dinossauro Vamos agressivando Vai quem tem Um da 4 Quebra Bater 6, 7, 8, 9 e 10 Uma Para outra Aqui a minha mana Aqui eu não preciso de fazer mais bicho, tá? Beleza, Vat Já arruma, amigo Ele tá no top deck Vai que o top deck dele É uma Breath Apple Cuidado Passou Bater Beleza, zero pra você Beleza, mano Batendo mais 10 Tá roubando pro oponente O bate é gente boa demais Cê é louco Fazer um Core É a Breath Apple não pega Voltar o Militia Fazer o Militia Achar Ninguém Obrigado, Militia E o Iludido Vai lá Só voar já tá batendo 10 Duas na mão Esse Whitewine é brabo Esse Whitewine é brabo Taik E o que é 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 o